Claro, Prô, pode deixar. Sim, eu já trouxe o meu caderno pra anotar. Vou anotar o nome de todo mundo. Todo mundo que se mexer na cadeira, eu vou anotar. Pode deixar. O que foi, Roberta? Porque eu tirei a maior nota da sala, não é, Prô? Eu já trouxe tudo aqui, professora. Vou ficar aqui na sua mesa. Tchau, Prô. Tchau, tá bom. Pode deixar. Eu quero silêncio. Não só pra constar. Silêncio. Porque eu vou dedurar. Eu não tô nem aí. E daí que você é minha amiga, se você falar um A, eu vou escrever no caderno. Trouxe meu estojo, trouxe meu caderno. Vou escrever. Ela falou que vai tirar meio ponto cada vez que eu colocar o nome de vocês. Então eu não tô com um pingo de dó. Porque eu vou continuar sendo a melhor da sala. Não tô nem aí. Eu trouxe meu caderno. Quietos. Alguém tá conversando. Eu tô ouvindo alguém conversar. Tô avisando, eu vou anotar. Meu caderno é bem grande. Cabe vários nomes. O que foi? Na próxima você tira a maior nota da sala e você vem sentar no meu lugar. Até lá sou eu. O que foi, amiga? Merecimento. Mérito. Tô aqui por mérito. Os invejosos se doem, se mordem. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu sei. Tô nem aí. Ó, eu vou anotar seu nome se você vai falar de novo. Não importa se é minha amiga. Não importa. Eu vou anotar. Então... Acho que eu vou anotar com a minha caneta roxa. Eu tô ouvindo alguma coisa. Eu tô ouvindo. Tô falando sério. Gente, eu vou escrever. Acho que eu vou passar a roxa. Olha, eu tô com a caneta na mão, gente. Já tô anotando. Eu não quero ouvir um pio, mas... Tô falando sério. Um pio. Você também. Não quero um pio, um pio. O que foi, Jonathan? Vou anotar seu nome. Vou anotar seu nome. Porque você não tá nem na sua carteira. O que você tá fazendo aí? Me respondeu, tá falando. Tá conversando. Vou anotar. Jonathan anotado uma vez. Se fizer de novo, vai ser várias vezes. Ela vai tirar meio ponto de cada vez. Tô avisando, galera. Não é brincadeira. A Proc falou. O que que a Samara tá fazendo fora da carteira? Oi. Não interessa. Só vou escrever. Eu não vou nem avisar vocês. Tô de olho. Essa caneta não tá pegando muito bem. Acho que eu vou escrever de lápis. Gente, por favor, me respeitem. Eu sou a substituta da Pro. É como se ela estivesse aqui. Por favor. Acho que eu vou aparecer aqui. Eu tô ouvindo alguém conversar. Se eu descobrir quem é, vou escrever o nome. Tô avisando. Até peguei aqui um lápis, ó. Pra dar pra escrever muito mais. Se acabar a tinta da caneta. Quieta. Dá pra você parar de falar comigo? Não é porque você é minha amiga que eu não vou escrever seu nome. Amiga, vem aqui rapidinho. Agora você pode falar. Como que é o nome daquele que fica atrás da Camila? Murilo. Murilo. Tá. Tá. Obrigada. Gente, eu tô de olho. Agora eu tô anotando aqui. Não vou avisar vocês, tá? Não vou. Vai ser surpresa. Cada um que se preocupe aí com a sua nota. Porque a minha tá garantida. Hum. Caroline, Caroline. Caroline, Caroline. Gente, silêncio. Silêncio, por favor. A Pro confiou em mim? Quietos. Miga, vem aqui rapidinho. É Júlio. Atrás. Atrás da Letícia. Júlio. Júlio. O que foi? O que foi? Você tá nervosinho? Anotei mesmo. Anotei mesmo. Abaixa o tom de voz. Abaixa o tom de voz. Porque aqui você me respeita como professora. E daí? Eu tô substituindo ela. Você tem que me tratar com o mesmo respeito. Não é, galera? Não, não precisam me responder. Eu vou escrever o nome de todo mundo. Vai virar uma bagunça isso aqui. Eu vou chamar a diretora. Eu vou anotar o nome de todo mundo. Eu acho que ninguém tá precisando de nota aqui, pelo que eu tô vendo. Então, abaixem o tom, galera. Isso aqui não é, não é tipo, creche, tá ligado? Oi, Júlio. Não vou tirar seu nome daqui. Não vou. Porque você tava conversando. Tava. Com a Letícia. Inclusive, eu vou escrever o nome dela também. Quê? O problema de vocês. A missão tá comigo. Tá comigo. Então, na próxima, você tira uma nota melhor e vem sentar no meu lugar, galera. Enquanto isso, eu sou a principal aqui da sala. Desculpem, desculpem. Por que você acha que ela me chamou? Por que vocês estão me respondendo? Não é pra conversar. Quieto. Deixa a professora voltar, que vocês vão ver só. Eu vou dedurar um por um. Sem dó. Não tô nem aí pra vocês. Catlin. É a Catlin. Tá ficando muito linda a minha lista. O problema de vocês. Eu tô nem aí pra vocês. Tô preocupada com a minha nota. Enquanto isso, nunca tive problema. Acho que eu vou aproveitar pra fazer um desenho. Matheus. 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 Já era. Já era. Vou escrever mesmo? Regra é regra. Regra é regra. Pera aí, gente. Por que que o Kelvin tá usando o celular? Tá liberado o celular? Que eu saiba, não. Senão eu estaria usando aqui também. Anotado. Vou anotar seu nome já. Por que não pode usar celular, Kelvin? Você tem que me respeitar como professora. Como se eu fosse. Tô nem aí. Tô nem aí. Seu amiguinho também tá com o nome aqui. Problema de vocês. Problema de vocês. Eu não tô nem aí pra vocês. Vocês são um bando de burro. Vocês nem estudam. Tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Seu nome tá aqui também. Ridículo. Olha só, garota. Eu já falei que não é porque você é minha amiga que é pra você ficar conversando. Silêncio. 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 Ó, eu vou anotar dois pontinhos pra você. Porque já não é a primeira vez. Olha lá, o Jonathan também. De novo? De novo? Gente, eu não tô nem aí pra vocês. Eu não tô nem aí. Regra é regra. Tem que ser cumprida. Gente, eu vou ter que chamar a diretora. Espero que não. Quietos. Por favor. Sí, Silêncio. Sí, Silêncio. Sí, sim. Jéssica, Gabriel Jéssica, Gabriel Pedro, é o Pedro Amiga, vem rápido É o Pedro que fica ali perto de São Paulo Já virei a página Vocês pensam que eu não tô vendo? Vocês são um bando de trouxas Na boa Não vou falar, gente Não vou falar O seu? O que você acha? Gente, eu não vou falar na boa Vocês têm que se tocar Que vocês estão conversando E o combinado era nem um pio Aí o problema é de vocês Não é meu Oh, menino Você é de amarelo aí no fundo Você mesmo Como é seu nome? Não vai falar? Claro que eu não sei Você nunca vem pra aula ridículo Fala seu nome Alguém fala o nome dele? Fala, amiga Senão eu vou colocar seu nome três vezes Como? Gleison Gleison? Como que escreve isso? Com sua cedilha? Ai, que horror Nossa, amiga Eu acho que você já tem um castigo bem grande Com esse nome ridículo Mas não importa Eu vou escrever Gente, é regra, é regra Eu já falei Então nem é isso Se vocês não quiserem olhar pra minha cara O importante é eu ter as minhas notas E a Pro gostar de mim O que é óbvio, né? Oi, Pro Tudo bem? Sim, anotei Anotei todos os nomes Eu estou com uma lista gigante Claro, Pro Eu tomei muito cuidado, tá? Tem vários alunos aqui Você pode tirar os pontos, tá? Olha só Você quer olhar agora? Não? Quer que eu tire a página? Tá Sim, senhora Claro, Pro Com muito prazer Aqui, ó Em nome de todo mundo Pro Os que eu coloquei, tipo Aqueles tracinhos assim Tipo quadradinho É porque teve mais de uma vez Que eles conversaram Fizeram bagunça Teve uns aqui também Que estavam mexendo no celular Pró, sempre que você precisar Pode me chamar Tá bom? Eu adorei Imagina, Pro Pode contar comigo Que isso? Eles estão me odiando Mas não tem problema Não tem problema Tchau, Pro Vou sentar lá na minha mesa Então Imagina Cala a boca Ai, desculpa Eu tô um pouco nervosa, Pro Porque na boa Eles não respeitam, viu? Quase que eu chamei a diretora Imagina, Pro Tchau Beijo